Então, minha X, tudo bom com vocês? Tô de volta, como prometido, pra cumprir o meu vlog das minhas férias, da minha viagem das férias. E como toda viagem tem uma história, a minha tem uma história, que não foi tão feliz assim, né? Não podia ser diferente. Meu celular queimou, galera, queimou o meu iPhone. Então eu fiquei sem celular até o final da viagem. Mas eu tinha levado minha câmera, então eu consegui fazer umas imagens e uns vídeos bem legais. E aproveitando pra pedir pra vocês, se você é novo no meu canal, vai ver os meus vídeos anteriores, dá o seu like, se inscreve no meu canal. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, em 3, 2, 1... Chegamos de nosso destino final, de não frente, mas ainda é segredo, porque eu adoro o mistério, eu adoro o drama. Então, eu não vou falar onde a gente tá, só quando a gente chegar no hotel. Mas é um lugar lindo, já viram que é um lugar bem traiano, calor. E aqui, assim, meu amor, é vídeo atrás de vídeo, snap atrás de snap. Então, vamos lá. Hoje é o primeiro dia que a gente já chegou. A gente tá fazendo um passeio por umas 6 horas, mais ou menos, é o dia inteiro. E a gente vai ver o pôr do sol. Aqui a água não é tão gelada como no rio, como a gente tá acostumada. Então, é bem quentinha. E aqui tá bem quente, tipo... E, gente, aqui é muito rio. Tô boba, o mar tá muito forte. E eu vou filmar também pra vocês. Gente, aqui é a... Olha isso, que irado. É a boca do... acho que é do leão. E quando a água bate, sai mó solzão de rugido. E no meio da tarde, fomos recebidos com esses peixinhos lindos. Então, a gente fez um dia de passeio. A gente fez aquela pranchinha. Agora a gente vai pagar a taxa. Que é o cartãozinho pra entrar em alguns passeios. E vamos comer no bar do meio. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês. E o dia foi incrível. E vocês vão ver tudo. Tá muito legal. E o dia foi incrível. E o dia foi incrível. Eu não sei, tipo, muito bem o nome, onde a gente está. Mas pra lá, onde eu mostrei, é o Museu dos Tubarões. E aqui tem, tipo, uma terrinha pra você subir. Gente, olha isso. É, tipo assim, inacreditável. É muito lindo, muito lindo. O lugar que a gente acabou de descobrir, que a gente já sabe que vale a pena, é aqui perto do Museu do Tubarão, que tem essa trilhazinha. E a vista é incrível. Então, é um lugar que não pode deixar de visitar. E a parte mais emocionante, claro. É quando a gente sobe milhões de escadas pra ver a Praia do Sancho. Gente, olha isso. Olha, olha a cor d'água. Então, a gente subiu a trilha do Sancho, aquela escada gigante que eu filmei também. E a gente tá aqui agora no Morro dos Dois Irmãos. A gente veio conhecer gente. Eu recomendo pra todo mundo, se você nunca viu a Noronha, venha a Noronha. Vem aqui no Morro dos Dois Irmãos. Venha ver a cor do mar. A cor do mar é sensacional. É incrível. Chegamos na famosa escada que desce pra Praia do Sancho. Ao contrário da... Aqui, ó. Desce ali, ó. E vamos descer. E essa é a famosa escada que a gente desce, gente. Ela não dá medo, mas é muito estreita ali, ó. Olha, a Duda tá descendo. Então dá um pouco de medo. Dá medo, amiga? Tá nervoso. Tô tremendo. E aqui é muito apertado, olha. Isso tudo é pedra. E eu acho que aqui, ó, gente, é muito pedra. Olha só, é tudo pedra. É tudo pedra. Aqui tem outra escada. Essa é pior? Essa é pior? Eu achei. Meu Deus. Não, é mais, sei lá, coisinha. Agora eu tô descendo a escada que é a mais estreita. E vocês não tão entendendo. É muito difícil descer. Porque olha só. É muito complicado. Muito. Dá muito medo do foco. Ela é muito... Ai, gente. Meu Deus. Dá muito medo. Caraca. Gente, é... É bizarra. Se liguem nisso. No espaço. Não se consegue descer aqui direito. E aí, quando você sai, também, ó. Uma vista. Uma vista. Então, é uma animada de escada. Porque a escada atrás de escada, ó. E aqui é pior, porque são escadas de pedra. A outra escada, que a gente sobe pra ver o morro dos meus irmãos lá de cima, é madeira. Sem palavras total pra sair, né, gente. Tô assim, apaixonada. É que hoje não tá sol. E ela é muito linda, muito linda. Essas pedras são... É gigante, gente. É gigante. Sério, é apaixonante. O dia foi muito cansativo, né, tá? Foi cansativo, mas foi demais. A gente fez muita coisa. Sonsativo, porém produtivo. Produtivo. E agora a gente tá vendo o pôr do sol. Gente, eu não quero ir embora. Gente, que lugar. Que vibe, que pessoas. É um lugar apaixonante. E é isso. Termino meu primeiro vlog de Noronha com o pôr do sol para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, se inscrevam, compartilhem. E um beijo.